Olá, bom dia, Cassiano Bittencourt, bem-vindos à abertura de mercado do Investir com Sim. São 8h54 da manhã do dia 12 de janeiro e eu começo justamente com um disclaimer, como sempre, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, não é de qualquer modo ou forma, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve mais um dia de movimento com volume fraco, os ativos reagindo bem, especialmente Minerva, que veio com uma subida de 7,7%, estão chegando ali em níveis de preço que começam a chamar a atenção de interesse em, possivelmente, ter realização de mais operações com a continuidade dessa crescente. Boa Vista acabou rompendo os R$8,00, chegou nos R$8,13, o que é interessante, dado a proposta da Equifax está travada nos R$8,00, o que pode ser, pura e simplesmente, o mercado não se atentando a esse tipo de coisa, mas acho pouco provável, dado que a gente está falando de dinheiro e raramente as pessoas não prestam atenção a esse tipo de coisa, pode ser também, justamente, a possibilidade de expectativa de aumento na proposta ou de simplesmente, nesse cenário mais positivo, a proposta acabar ficando para trás. Então, algo para a gente observar, não acho que dá para tirar nenhuma conclusão nesse momento. A Gafisa caindo mais 10%, a gente tinha a queda dela de 27, 26, alguma coisa, se não me engano, ontem, então a gente começa a ver um arrefecimento daquele oba-oba com a briga por controle, que envolve o Tanuri e a Ash Capital, a Oi BR, a Oi BR3, a Oi, a sonda Oi, caindo mais 7,7%, justamente com a continuidade do retorno à realidade pós-grupamento, que não é algo que faça, propriamente, uma grande diferença ali, que vai ser positivo para a operação, então volta a ser o que a operação era, certo? Unidas, passando aos acontecimentos, de locação de veículo, pretende abrir mais 31 lojas em 2023, 19 de aluguel, 12 de vendas de Semi Novo, de Semi Novo, desculpa. Restoque, antiga Lely, né, Lely Blanc, aprovando mudança de nome, grupamento, agora o nome vai passar a ser Veste Estilo, o ticker VSTE3, o agrupamento vai ser de 8 para 1, então a operação tentando dar uma vida nova após tentar lidar com alavancagem mais forte, por aí vai. A Petro Recôncavo, com aumento de produção, quarter on quarter, versus o mesmo período anterior, né, 4 trimestre de 2022, versus terceiro trimestre de 2022 em 4,7%, dado de acordo com a Petro, porque é o prévio operacional. A 3R Petroleum, 3R Petroleum, como vocês preferirem, com produção de dezembro muito superior ao mesmo período do ano passado, 326%, o que acabou afetando muito positivamente o preço durante o pregão do dia. Agora, Arápio, se achando fábrica em Fortaleza, deveria ter saído aqui ontem, porque já era conhecido, na segunda-feira, pela manhã após a abertura de mercado, centralizando a produção em Natal, mais informação é necessária para entender melhor esse plano operacional, mas eu não vejo propriamente como problema a racionalização da produção. Isso acabou afetando o preço negativamente dos ativos, não acho que é algo que faça sentido, que tenha vínculo direto ali, que tenha uma racionalidade por trás. Acho muito mais medo, pânico no mercado, mas a gente precisa de mais informação. E aí a notícia do dia, né, a americana descobriu uma consistência contábil de 20 bilhões, basicamente na conta fornecedores, num recurso que eles usam para antecipar pagamento à fornecedora, através de instituição financeira, ocasionando renúncia do CEO, o Real, que veio do Santander e o CFO, nove dias após a posse, esse CEO esse que tinha sido bem comemorado pelo mercado. Então, a gente ainda não tem muita informação, depende de maiores investigações, acho que nem a operação ainda entendeu exatamente qual é a profundidade daquilo ali, mas a gente pode ter implicações tanto em caixa, com necessidade de pagamento de alguma coisa, ou até de alavancagem. Ainda não é claro se aquilo ali é um problema contábil que tenha de fato implicação no que tange contas relevantes, como a alavancagem e o caixa da empresa, mas é algo que não é propriamente positivo. Não ficou claro também se é fraude ou uma zona cinzenta contábil. De qualquer forma, fala-se em contaminação no setor, eu não vejo muito sentido para a gente ter aí um grande receio de contaminação no setor, porque se era uma prática contábil em zona cinzenta, não é algo que deveria afetar a operação continuar rodando, porque isso vem sendo feito há algum tempo e não afeta propriamente, se você tem ali dívida a pagar com o banco, o banco teria acionado alguma coisa nesse meio período. Então, eu não vejo propriamente risco de contágio, muito mais pelo psicológico do mercado sendo afetado do que propriamente algo racional. A teleconferência eles iam fazer, se não me engano, hoje o nove da manhã para explicar isso, não consegui encontrar ali no RI deles, estava até procurando para poder gravar e ouvir depois. As vendas no varejo com aumento de 1,5% year-on-year em novembro, a gente teve uma queda de 0,6% mês a mês, mas a gente tem sazonalidade em varejo, então não acho que é propriamente a melhor forma de ver. O acumulado de janeiro e novembro é com uma alta de 1,1% ano contra ano, então assim, um andamento ok, nada outstanding, nada incrível, mas ok. Falha no sistema de alerta de pilotos causou paralisação nos Estados Unidos, a suspensão de voos, a retomada foi ainda na manhã, no que o Tange era de Brasília, não a manhã americana, mas a nossa manhã aqui, atrasou ali 7,5 mil voos e cancelou mais 1,1 mil, mas isso deve ter um efeito continuado, dado que esse atraso inicial afeta outros voos e por aí vai, a gente deve ter uma diluição até a volta completa da normalidade. O CPI, o Consumer Price Index da China, o preço ao consumidor, o IPCA deles, subindo 1,8% dentro do esperado, o PPI, o preço ao produtor, com uma queda para 0,7%, a expectativa era uma queda de 0,1%, então acima da expectativa ali, sem grandes estresse, mas algo para a gente, não custa a gente ter informação. O Haddad deve divulgar hoje o pacote de medidas econômicas, o que deve ser bem relevante para a compreensão de qual vai ser o andamento dado no que tange a economia, então estamos aguardando, e até o momento as prisões ali, a título de curiosidade das pessoas que estiveram envolvidas na invasão dos três prédios dos poderes, chegou em 1.159 prisões, mais do que isso, o ICF aprovando as decisões em plenário, se não me engano, plenário virtual, do Alexandre de Moraes sobre afastamento de Benês e sobre a prisão do Torres, o antigo secretário de segurança do Distrito Federal. Os ativos que eu estou observando mais de perto, basicamente se resume a Guararapes, que teve uma queda agressiva de 6,75% no dia, chegou a bater quase 11% negativo, eu não vejo a racionalização da produção da empresa com o fechamento da fábrica em Fortaleza e centralização em Manaus como algo que faça sentido para a queda do preço, especialmente dado que no dia anterior, de manhã já era conhecido e o efeito veio aparentemente atrasado ali no portfólio, eu acho que estão confabulando em cima de coisas que primeiramente ainda falta informação e mais do que isso, parece dar uma dinâmica menos, mas mais, como é que eu vou dizer, mais efetiva no custo versus produção para a operação. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram, é só ir lá falar comigo, respondo a pergunta, não é nenhum problema, além dos stories que sempre acabam atualizando e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso, opera comendo detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde, possivelmente, possivelmente com alguma coisa, valeu, beijão! tchau, tchau, Obrigado.